Fãs, é só fazer uma adaptação boa igual essa aqui DC, mas assim eu não sei Quando você percebe que não fala com mais ninguém, só entra nas redes sociais pra ver memes Garotas quando vão à diretoria Você está partindo meu coração Garotas quando vão à diretoria Não tenho nada com isso, te asseguro Apocalipse zumbi acontece Exército Pessoas que assistiram Guerra Mundial Z Jogadores de Plants vs Zombies Jogadores de Mean Day Z O homem deveria perder um centímetro do... Para cada mentira? Sim ou não? Por isso as mulheres não tem p... 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar Não há espaço suficiente Jogo de 10 Mega 3 Giga de espaço Você tem namorado? Ninguém me quer, irmão Olha, você é muito linda Valeu Posso te chamar de amor? Oxe, não, né? Por isso que você tá solteira Você quer nada a ser com ninguém? Hã? Caralho, moleque Caralho, cara, quem tem três tetas? Dá pra amamentar três cabritos de uma vez Poderia ser um lindo casal Mas ninguém dá o primeiro passo Coragem, o cão covarde Assusta todos Amor, por favor, vai chanar o Vector Ah, é? Professor Ei, por que você está rindo? Eu Nada não Minha mente Perírus Eu tentando me concentrar na aula Meus amigos que sentam atrás de mim Cap, você tá bem? O que houve? Fui sair pra ver os fogos E era tiroteio Com certeza que você tem 20 anos? Sim, sim Só tomei o calvo Médico Salva vidas Engenheiro Constrói Advogado Argumentos Meu amigo É pertinho Dá pra ir a pé Eu olhando pro meu amigo Depois de ter andado 5 quilômetros Cinegrafista do programa Casos de Família Vendo o pessoal fazendo um barraco Mesmo ele sabendo que aquilo tudo é uma armação Tocando piano na internet Homem Mulher Eu peguei o Playstation 5 porque eu prefiro o Playstation Legal Qual você pegou? Eu peguei o Xbox Series X porque eu prefiro o Xbox Legal Maneiro Que mundo é esse? Governam fazendo estudantes escrever redação sobre como arrumar o país E não resolvendo por nenhuma Amimir Adolescente rico dizendo que tem uma vida difícil O exército dos Estados Unidos quer criar balas biodegradáveis que plantam flores onde elas caem Escolas nos Estados Unidos Professora Meu salário não dá nenhum pra nada Vez Quanto de casa O notebook da véia Vida adulta A fórmula de báscara que aprendi na escola Você não pode gostar de jogar esses jogos antigos pixelados Hoje em dia são melhores e mais realistas Seu velho Ultrapassando o pixel é o lixo Olha só esses quadradinhos Feitos a mão Deve ter dado trabalho Os caras são fof Sim mamãe Troquei o dia pela noite Me perdoe tanto Desgosto Agora é possível jogar Doom até pelo Twitter Imagina que massa Olha só 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 Resident Evil 4 VR Remove diálogos e animações polêmicas de Ashley Está evoluindo Só que pra trás Diabo aparece debaixo da minha cama às 3 horas da manhã Eu mudo o horário do celular para 7 horas da manhã Diabo Que pro Ator em filme baseado nos fatos reais Foto da pessoa real no final do filme Mãe Eu não quero ir embora agora Eu e meu novo amigo estamos fazendo um castelinho de areia Mulheres Homens são tão frios Verdade Eles não tem sentimentos Homens Não Meu Xbox deu luz vermelha Ferrou Eu depois de perguntar o aumento ativo de Dacueba Pro aluno do terceiro ano Bem vindo ao recreio Escolha o seu lado E aí Que que você vai escolher? Mãe Compa pra mim Tá baratinho Abre sua mente ninguém Ah Minas do TikTok Eu sei sua senha Vinícius 13 Deus Essa carta faz uma forma infinita de qualquer outra carta E possui um dente limpinho O início de episódio de apenas um show Não consigo abrir essa garrafa O final do episódio Você irá pagar por ter aberto essa garrafa Como assim você não vai comprar o paninho da Apple? São só 250 reais Que baratinho GTA Trilogia 320 reais Mais 300 conto pra um remaster com gráfico de celular Mas agora está legendado em português Seu molusco Agora está em português Pessoas que nunca vão entender os memes clássicos Pessoas que já viram e apreciam os memes clássicos A mina que eu gosto Eu tentando não peidar perto dela Halo 2 Remaster Feito em 2014 GTA Saanders Remaster Feito em 2021 Celular com capinha do Hulk Impede o homem de ser baleado Recuer Para descobrir 2% dos gêneros de rentão que existem Apaga Professor Hoje estudaremos sobre o Egito Meninas Isso é tão chato Meninos Vamos Queremos bala Não finge que eles estão em casa Pai Essa é a nossa casa Olha Comprei pro Guilherme Que bonita amiga Eu não faço ideia de quem seja É de evangélicos Mãe Bebezinho da mamãe Não esquece que amanhã tem aulinha hein Eu Para mãe Sou gangsta agora Eu creio que o dono do carro é um gamer GG Genube 2019 2020 2021 Cê é louco Muito caro Vou dar o fora Vai sair sem pagar não doido Se você estiver se sentindo burro Um dia lembre que o capitão tentou enforcar um robô Eu tenho 3 lados Um lado calmo e fofo Um lado divertido e maluco Um lado que você nunca vai querer ver Pego todos os doces do balão da festa de criança 5 segundos depois Quando você tem cãibra E todos os ângulos De frente De lado E se usássemos 100% do nosso cérebro? Afinal Dormiu 3 dias 3 dias? Fiquei dormindo por 3 dias Pois é Poxa perdi 15 refeições Você é antissocial? Eu não Por que? Mulher finge ser cega por 28 anos Apenas para não cumprimentar pessoas Quando eu estou mexendo no celular E alguém chega olhando Hospital Falta energia Meninas Meninas Pessoas com aparelhos respiratórios Amor Depressão Desprezo Orgulho Vergonha Pessoas apaixonadas Pessoas